Olá! Hoje é dia 9 de outubro de 2020, meu nome é Rodrigo e eu estou na Chácara Viver localizada em Minas Gerais. Eu estou aqui dentro do cômodo que tem do lado da casa, que é de guardar ferramenta, outras bagunças, e eu estou tentando dar uma limpeza aqui para tirar um pouco de material de obra que está dentro de casa, lata de tinta, resto de cerâmica. Aqui ficou muito bagunçado porque durante um ano e meio, quase dois anos na verdade, ficou sendo usado aqui pelo pedreiro, por mim também, para ir guardando bagunça. Então acumulou muita sujeira e eu estou tentando dar uma arrumada aqui. Por falar nisso, o serviço do pedreiro finalizou, ele finalizou na verdade no final de semana passada, na sexta-feira, e agora só tem alguns detalhes que outras pessoas que vão fazer, tá? Aí eu vou mostrar o meu serviço aqui no cômodo hoje, como que está a bagunção aqui, né? E mostrar dentro de casa ali as novidades e o que falta ali para a gente conseguir fazer a mudança, né? Vim morar aqui na chácara. Então, gente, olhando o cômodo aqui desse ângulo, nem parece que está muito feio o negócio, né? Mas é porque eu já tirei muita bagunça daqui, já comecei a varrer, tá? Mas do lado de cá já dá para ver a diferença, cheio de bagunça empilhada aí, madeira, né? Bloco, tem tubos aqui no canto, né? E aqui também tem uma pilha aqui de tijolim, que eu peguei de um resto de obra há um tempo atrás, vou tentar reaproveitar daqui um tempo, e bastante bagunça aqui fora, que eu fui tirando ali do fundo e colocando aqui fora. Então, o foco aqui hoje do meu serviço é tentar limpar aqui o máximo possível e organizar essa bagunça, para tirar, né? O que tem dentro de casa e pôr para cá também, para eu conseguir limpar lá, liberar tudo para a gente mudar. Aqui na varanda, esse portão ainda não estava instalado, né? Também foi feito o serviço aqui semana passada, então essa parte aqui de cercar a casa, grade, está finalizado, falta eu pintar, mas aí é serviço meu e eu posso fazer até depois que mudar, questão que eu falei de bagunça em volta de casa, vou tentar tirar isso tudo. Eu fiz a instalação de todas as portas aqui de baixo, falta só esses itens de acabamento, eu pus só esse aqui para eu ver como que põe, também está faltando lá em cima, só que é melhor envernizar a porta primeiro para depois pôr essa pecinha, senão tem que ficar tirando tudo para passar o verniz. Então, como eu mencionei, a porta ali também já foi colocada, eu dei uma varrida de leve aqui dentro, mas já tem uma bagunça aí de novo, porta de banheiro também coloquei, esse cômodo aqui, ele está bem bagunçado, é aqui que eu tenho que tirar a sujeira, tá? Porque eu andei concentrando bagunça aqui e esse cômodo ele ainda não está pintado, porque aqui eu vou fazer um detalhe diferente. A pintura é igual na verdade, mas o piso aqui vai ser diferente, não vai ser igual o resto da casa não, tá? Então tem essa mesa aqui na cozinha, já chegou móveis aqui para a gente, então até por isso que tem sujeira aqui no chão, foi o pessoal que veio montar os móveis. Tem uma novidade ali no segundo andar, eu também vou mostrar, estou entrando aqui no quarto para mostrar a novidade, que é esse guarda-roupa que está aqui, montou também, o mesmo dia que montou a mesa ali, semana, no início dessa semana, tá? Então a gente já pode começar a trazer algumas peças de roupa e daqui umas duas, três semanas eu acredito que dá para começar a organizar a mudança, porque como ainda tem que acabar de envernizar a porta, pintar lá embaixo, eu vou preferir acabar isso para depois tentar marcar um dia para fazer a mudança. Tá? Tem esse portão aqui também que eu mencionei que seria colocado para isolar o primeiro do segundo andar, né? Uma segurança a mais que a gente tem, ele eu preciso pintar e vou fazer isso daqui a um tempo também. Bom, então eu vou continuar com a limpeza aqui do cômodo e mostrar para vocês no final do dia o que eu consegui fazer. E aí 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 Já dei uma adiantada boa no serviço aqui, agora eu estou com essa prateleira de latão que eu não faço a mínima ideia de como que monta, né? Vou tentar aqui agora, eu quero colocá-la nessa parede aqui do fundo para eu ter onde organizar ferramentas, né? E algumas peças E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Aí, terminei de montar a prateleira, mas eu tava sem ferramenta apropriada, montei na mão mesmo, né, o aperto aqui da porquinha na mão mesmo, aí ela ficou firme igual um bêbado escorado, né, só soprar aqui que cai. Aí, ó, 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 eu tive que amarrar ela aqui por segurança enquanto eu não venho apertar direitinho só pra não cair, tá, mas pelo menos pra ter uma noção aí do espaço que ela vai ocupar, né, pra eu continuar organizando já dá pra ter. Eu tenho outro armário desse, né, outra prateleira dessa, eu não vou montar hoje, porque sem a ferramenta apropriada, né, não deu muito certo, mas eu creio que ela vai caber direitinho aqui do lado e eu tenho todo o resto do cômodo aqui pra guardar ferramentas e outras coisas. Então, eu vou continuar o serviço aqui agora. Bom, tô terminando o serviço de hoje, vou mostrar pra vocês. Só quero pedir antes o like, né, pra quem chegou no vídeo até esse ponto. Eu agradeço e vamos lá ver como que ficou o serviço hoje. Bom, esse aqui é o cômodo de dentro da casa que eu mostrei antes, que tava cheio de entulho, né, sujeira, resto de piso. Então, eu dei uma organizada aqui, tirei tudo, passei a maior parte pro cômodo lá. Aí, tá praticamente livre aqui pra pintar. A única coisa que ficou aqui dentro é o próprio material de pintura. Aí, eu vou passar lá pro cômodo pra mostrar como que ficou a organização. Bom, ficou assim o cômodo. Eu confesso que esse aqui é aquele tipo de trabalho um pouco ingrato, né, que a gente não consegue efetivamente organizar. Consegue só amontoar a bagunça, liberando um pouco de espaço. Esse aqui são os pisos que eu mostrei que tava lá dentro do cômodo. Ainda tem alguns do lado de fora da casa pra eu colocar aqui. Mas o meu foco hoje era só liberar o cômodo pra eu poder pintar lá. Né, há uma semana, duas semanas atrás, esse cômodo tava todo cheio. Ele tem mais ou menos 4x4. Então, até que no meio tinha bagunça, madeira, resto de saco de cimento, ferro. Então, mesmo ainda tendo muita bagunça aqui, pelo menos elas ficou concentradas, né, nos cantos aqui. Eu tenho como circular dentro do cômodo. Ainda vou organizar aqui mais com o tempo. Né, assim que eu organizar essa prateleira e montar a outra que tá aqui no chão, eu posso começar a organizar ali melhor. Com o tempo eu vou usar esses tijolinhos, né, que as madeiras ali do fundo também. Com o tempo eu vou acabar utilizando elas. Mas eu tô com a ideia de fazer banco, alguns outros tipos aí de móveis rústicos e vou aproveitar ela. Então, de modo geral aqui, tudo material que eu vou usar ao longo do tempo e vai acabar liberando o cômodo. Bom, gente, então o serviço aqui na roça, pelo menos a parte interna, tá chegando na reta final. Tem muito mais coisa ali pra eu fazer, né, eu que tenho que finalizar agora, que é a parte de pintura, alguns retoques. A única coisa interna ali que depende de terceiros é o armário que vai fazer debaixo da pia da cozinha e debaixo dos lavatórios dos banheiros. Né, o resto ali, de modo geral, é eu que vou fazer. Externamente ainda falta mais pintura, tem bastante coisa pra fazer, mas são coisas que não atrapalham eu mudar aqui pra roça. Finalizando a parte interna, eu já posso tentar programar essa mudança. Então, como agora depende muito mais de mim, é o momento de eu focar, dedicar e fazer isso acontecer da melhor forma. Eu agradeço quem acompanhou o vídeo aí até esse ponto. Caso não seja inscrito e queira ver os outros vídeos, é só se inscrever aí e marcar notificação também. E ainda vem muita coisa aí pela frente aqui no canal. Então, até um próximo vídeo e um abraço! Tchau!